Olá, bom dia! A TVNBR entra no terceiro dia de cobertura da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária Brasil Rural Contemporâneo. Do Rio de Janeiro, a repórter Daniela Almeida tem os detalhes sobre a programação de hoje. Nessa sexta-feira na Arena Brasil Rural, na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a programação começa às 2h da tarde. O primeiro debate vai ser sobre sustentabilidade à mesa e a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente é aguardada para debater com o público de cerca de 300 pessoas e também com internautas. Às 3h30 da tarde, o palco Sonora Rural vai receber o artista Bongar. E às 4h da tarde, meia hora depois da apresentação, as mulheres do campo vão protagonizar o debate O Brasil Feito Por Elas. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, foi convidada juntamente com outras mulheres. E a programação cultural começa à noite com a cantora paraense Gabi Amarantos, que convida Filipe Cordeiro e os quentes da madrugada. Gabi Amarantos vai ser sucedida no palco por Elza Soares, que convida Totonho. Lembrando que toda a programação cultural é transmitida ao vivo pela TV NBR e também na internet. NBR na cobertura do Brasil Rural Contemporâneo. E a Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária vai até domingo e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.